Música Bem amigos, estamos de volta no programa de Direito da Dânia, recebendo hoje o promotor de justiça, Daniel Isaac Friedman. No primeiro bloco, eu deixei um pouquinho mais curto, porque ele falou a questão da família, mas eu optei pela questão que vem sendo pedida pelo programa, pelos e-mails recebidos, agradeço a eles. A gente tenta atender a pauta quando vai sugerida pelo internauta. Pessoa com deficiência, quer dizer, eram pessoas com necessidades especiais, agora o termo que é utilizado, agora a pessoa com deficiência, é isso, doutor Daniel? É, hoje o termo mais utilizado, mais utilizado não, o termo corretamente empregado seria a pessoa com deficiência. Na verdade, o termo está muito ligado à própria história de como esse segmento social foi encarado, foi encarado. Então, se nós recuarmos na legislação e pensarmos no Código Civil de 1916, ou seja, no início do século passado, nós vamos encontrar expressões como enfermo mental, loucos de todos os gêneros. Então, nós tínhamos um momento em que era outra forma de se encarar a pessoa com deficiência. Basicamente, nós não vamos recuar na antiguidade em que as pessoas com deficiência eram... Algumas sociedades até praticavam, não toleravam isso, outras consideravam a pessoa com deficiência sagrada. Enfim, tinha uma série de posturas, até posturas extremamente radicais e perversas, como o do nazismo, que simplesmente esterilizava ou buscava eliminar esse tipo de pessoa, esse segmento social. Então, por que pessoa com deficiência? É que o enfoque é na pessoa como titular de todos os direitos e com deficiência, ou seja, tendo uma limitação. Agora, portadora, vem se abandonando essa terminologia, porque portadora é como se você portasse um objeto, uma mochila, e não é. Isso é uma característica inata da pessoa que tem limitação. Então, esse termo, pessoa com deficiência, ele emerge também da própria filosofia atual, que tem como filosofia de como encarar esse tipo de segmento social, que não é no sentido de comiseração, de pena, não é nesse sentido, é nesse sentido de interação. Então, hoje, se busca a integração social, então, hoje é a inclusão. Por isso, você coloca primeiro pessoa como sujeito de direitos de toda uma proteção constitucional e depois com deficiência, tendo uma limitação, e essa limitação precisa ser superada pela sociedade como um todo, para poder integrar essa pessoa na sociedade. Pessoa que, às vezes, tem alguns centímetros de uma perna diferente da outra, o braço, já é considerada pessoa deficiente, né, Daniel? É, então, você tem dentro do decreto uma definição do que seja pessoa com deficiência, porque como nós somos operadores do direito, nós precisamos de certas definições. Então, existe uma definição que tem que ter uma limitação física permanente, né, essa limitação física permanente é considerada uma deficiência, né? Agora, aí, por exemplo, são termos delicados, que às vezes é nebuloso o limite, né, entre o que seria uma pessoa com deficiência, não, quem tem miopia, por exemplo, seria uma pessoa com deficiência, é uma limitação física permanente. Certo, mas depende da atividade que vai exercer. Depende do grau, vai, uma questão que tenha atormentado a jurisprudência, aquela visão monocular, no sentido de que seria ou não deficiência, então tem algumas... Não foi combinado isso aí, não, viu, Dr. Marcos Alosso? Nem combinei com o Dr. Alosso, nosso médico oftalmologista sempre presente aqui. Algumas limitações, elas, às vezes, caracterizam ou não a deficiência. Existem algumas que são, algumas situações que a própria legislação diferencia. Então, existe uma diferenciação que é mais interessante entre transtorno mental e deficiência mental. O transtorno mental é como se fosse uma doença que afeta uma pessoa que, durante um certo período da vida, teve as suas características psíquicas consideradas num quadro de normalidade e afetado por algum tipo de transtorno, que pode ser esquizofrenia, psicose... Aquela questão bipolar também. Bipolar, então... É muito comum isso, né? Isso é considerado transtorno mental e não deficiência. A deficiência está mais no parâmetro intelectual. São pessoas que já nascem com um déficit, né? E que são a síndrome de Down, a paralisia cerebral. Então, existe essa meditação. E outra que pode acontecer depois, né? Pessoas mal de Parkinson, né? Porque aí são posteriores, né? Isso, posteriores. Mas aí, veja, mal de Parkinson, acho que não caracteriza a deficiência no campo intelectual, né? Ela caracteriza, pode ir eventualmente em outro segmento. E a questão da lei, doutor Daniel? Essa questão é tão ainda problemática no Brasil, né? Não existe uma lei específica. É, na verdade, está em tramitação um estatuto da pessoa com deficiência. Como a gente tem o estatuto do idoso, o estatuto da criança e do adolescente, está em tramitação. Ele vai tentar... Não é que não exista uma proteção ilegal. Essa proteção ilegal existe em leis esparsas. Separadas, né? Então, ele vai querer... A intenção do legislador é reunir e, além de reunir, aperfeiçoar esses instrumentos que já existem de proteção à pessoa com deficiência. Apenas para citar um exemplo, no estatuto do idoso, existe uma série de elementos para a proteção do idoso em situação de risco. Que existe uma definição que também se aplica na infância e em juventude, que é da situação de risco. Com base na situação de risco, você desencadeia um sistema de proteção legal para o idoso como o adolescente ou a criança. No caso da pessoa com deficiência, não é que não haja uma proteção. É que você tem que... Não existe instrumentos já... Instrumentos condensados num diploma legal, que isso... Ainda que você consiga extrair de um ou outra lei, conjugá-la, isso facilita muito o operador de direito. A própria sociedade, ela se torna mais capacitada para defender essas pessoas. Por isso, dá importância de fazer um estatuto que agrupe toda essa legislação que está separada e proteja de uma forma mais eficiente a pessoa com deficiência. Como em tudo, né? Até no judiciário, vem se especializando, as varas cada vez mais importantes isso, para dar um melhor atendimento à população, um melhor entendimento ao magistrado, estudo. O doutor Daniel vem se especializando nisso, né? Nessa parte, o senhor gosta dessa parte, né? É, naturalmente, tenho uma preferência e o fato de atuar nessa área acaba tendo uma especialização. Não sou especialista, especialista, estou aprendendo também, né? Ainda me considero aprendendo bastante, ainda não consigo... Me considero especialista. É, não me considero especialista. Daniel, agradecer a sua participação, deixar registrada aí a postura sempre serena, calma, tranquila. Doutor Daniel, lá de São Paulo, você adaptou bem aqui na nossa cidade, né, doutor Daniel? Ainda bem. Costumou com calor já? Já, já acostumei. Deixar um abraço especial aos meus amigos promotores, doutor Bandeira, agradeço a São Vicente. E agradecendo mais uma vez a sua participação, doutor Daniel, deixar para a sua mensagem final. É, minha mensagem final é que a sociedade busque, não é só a proteção legal, a sociedade tem que aprender a conviver com a pessoa com deficiência e também tentar promover os seus direitos, né? Não só o Estado, mas a população em geral. Perfeito, respeitá-los, acima de tudo. Eles não querem benesse, eles querem condições de igualdade, não é isso? Exatamente, eles querem participar da sociedade como qualquer outro. Muito, qualquer indivíduo. Obrigado, doutor Daniel. De nada. Eu vou ser nosso telespectador, precisamos fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, não saia daí, voltamos já. Obrigado, doutor Daniel. Obrigado.